A você que acompanha popular pelas redes sociais, nós estamos aqui na Valério Sobânia, tá? Aqui já na bracha da portaria da Berneca aconteceu um acidente de auto e auto envolvendo dois carros, tá? Aqui, o rapaz ele machucou um pouco a cabeça, o outro carro ali, uma batida meio violenta, então já foi acionado o pessoal, o SEAT já foi acionado, a polícia tá aqui fazendo, dando proteção ao pessoal, porque o acidente foi bem, e praticamente interrompeu a, se você tá vindo pro lado da Berneca aqui ó, perto do Califórnia, entra o Califórnia e a Berneca, vem lá no, passando a portaria da primeira da Berneca aqui, do lado dela, você conhece, sabe bem naquela curva aqui, aconteceu um acidente de dois autos, tá? Aí um rapaz bateu a cabeça, o outro rapaz tá ali, não tá muito legal, foi uma batida meio violenta, tá? Mas nada grave, código 1, segundo a informação que eu tive com o pessoal da polícia aqui, tá? Código 1, estamos esperando a chegada do corpo de bombeiro, tá? Daqui um pouquinho, já foi acionado, aguarde aí que assim que ele chegar a gente vai ter uma posição melhor, mas aqui na, você que tá chegando agora, é aqui na Valério Sobânia, tá? Um acidente de autos e autos, tá? Dois autos, tá? E foi bem violento, foi bem violento a batida, o rapaz machucou a cabeça, tá esperando, foi acionado o corpo de bombeiro, ainda não chegou, ainda não chegou. Pessoal da polícia, da guarda municipal, como sempre, dando o primeiro apoio até, tá dando apoio aqui pra os condutores, que foram num lugar bem crítico, tá? Os dois carros, tá? E aqui, então, estou aqui, com a notícia na hora em que ela acontece pra você, ainda não chegou o, o, a ambulância do SEAT de socorro, não chegou ainda, tá? Então, aqui o popular, com a notícia na hora em que ela acontece pra você, tá? Em pleno dia de Natal aí, é, e nós estamos aqui, com a notícia na hora que ela acontece, um acidente de auto, auto, rapaz ali, mas bateu a cabeça, Mas não foi, foi mais uma batida violenta, um susto, tá? Mas está num lugar bastante perigoso, mas o pessoal da guarda aqui está tomando todas as providências cabíveis, tá? E a você que está acompanhando, está chegando agora, vai me dizendo como é que está o áudio, o vídeo aí, tá? O vado começou a garoar aqui agora, eu não sei até quando eu vou aguentar aí, eu não peguei o guarda-chuva, tá? Não sei até quando eu vou aguentar nessa garoazinha, mas eu estou com a notícia na hora em que ela acontece. Vai mandando pra mim o áudio, vai ver como é que está, o vídeo, como é que está, tá? Tá ok aí? Aqui, você que está chegando agora, aqui nos fundos da Berneque, tá? Aqui nos fundos da Berneque, aqui na Valério Sobânia, você que vem da Vila Angélica, entra ali no bombeiro, à tua direita, naquele sinaleiro, é a Valério Sobânia. É aqui, antes de chegar no portão, a entrada do Jardim Califórnia, vem naquela curva ali, tá? É, dois carros bateram violentamente aqui, mas nada de grave aconteceu, só o rapaz, o condutor, um dos carros, e a ambulância está chegando, estamos escutando o barulho dela chegando, e aqui o popular, especialista em araucária, a notícia na hora em que ela acontece pra você, tá? A notícia na hora em que ela acontece, tá vindo ali o pessoal, já tá vindo o socorro, tá? Pra socorrer o pessoal, o pessoal tá segurando o trânsito, tá chegando a ambulância, nesse exato momento, tá chegando a ambulância, tá? Pra fazer os primeiros socorros, tá? Tá chegando a ambulância aí, vai fazer a manobra, vai fazer os primeiros socorros, tá? O popular, a notícia na hora em que ela acontece, tá? Dois autos, tá? Envolvendo dois carros, um dos condutores de um carro machucou, bateu a cabeça, o outro ali tá ali esperando o pessoal aí, tá? Pra fazer esse... O pessoal da polícia tá ali, o pessoal do bombeiro chegaram, vão fazer os primeiros socorros, tá? Pra você, a notícia, o popular, a notícia na hora em que ela acontece, tá? Pra você aqui, você que tá chegando agora, aqui na rua Valério, na Sobânia, aqui ao lado da Abernete, aqui tá? Vem, 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 passando o portão da Abernete, já vem, anda e entrava o Califórnia, aconteceu esse acidente, tá? Dois autos, tá? Envolvendo aí, tem o motorista, tá ali, vão, a polícia tá ali, é a guarda, a guarda municipal tá fazendo todo o acompanhamento aí, tá dando todo o apoio, tá? Todo o apoio aí pra o pessoal dos primeiros socorros, tá? Primeiros socorros pra esse pessoal desse acidente que aconteceu aqui na Valério Sobânia. Você que está chegando agora, é... E acompanha, ó, o popular nas redes sociais, é... Nós estamos aqui na Valério Sobânia, aqui pertinho da Abernete, tá? Aqui é o pátio da Abernete, logo aqui do lado, aquela curva ali, dois carros bateram de frente, aqui, tá? É... E num carro tinha dois condutores, e no outro, um outro condutor. Aparentemente, código 1 pra eles, mas a batida foi num lugarzinho bastante complicado, o pessoal da polícia está aqui, e eu estou aqui, o doutor do popular, com a notícia na hora em que ela acontece pra você, tá? É, estamos aqui, tá? Dois acidentes com dois carros, Você que está chegando agora, é aqui na Valério Sobânia, tá? Aqui na Valério Sobânia, tá? É, pertinho da Abernete, tá? Dois autos, vou tentar chegar um pouquinho mais perto, mas não... Pra não... Não comprometer o trabalho da polícia, tá? Nós estamos aqui, com a notícia na hora em que ela acontece pra você. O pessoal está fazendo os primeiros socorros, tá? O pessoal da guarda está ali, é... Orientando o trânsito, o pessoal do... Que estão aqui também, tá? Pra atender, pra dar... Primeiro suporte a esse pessoal, tá? Que está aqui, esse acidente, é você que está chegando agora, é aqui na Valério Sobânia, tá? Na Valério Sobânia, tá? É, aqui eu vou chegar um pouquinho mais perto, vou tentar pegar ali, primeiro socorro, rapaz, então o rapaz bateu a cabeça ali, acho que na batida ele cortou um pouquinho a cabeça, mas no mais está tudo ok, graças a Deus, nada de tão grave aconteceu. E aí o pessoal está aqui, o pessoal da ambulância está aqui, e o popular a notícia na hora em que ela acontece, pra você, tá? O popular, especialista em Araucara, ele está aqui, com a notícia na hora em que ela acontece, nós estamos trazendo pra você, um acidente aqui, você que está chegando agora, aqui na Valério Sobânia, tá? Aqui na Valério Sobânia, tá? Mais acidente de alto e alto, o rapaz está ali, sentado no carro, esperando, o pessoal da guarda, ou do trânsito, chega aí, a guarda municipal está dando o apoio, necessário ao pessoal, tá? E no mais está tudo bem, tá? O pessoal está esperando ali, mas é, é isso que eu posso informar de momento, o rapaz ali está esperando pra fazer, o teste etílico no rapaz de um carro, vamos ver o que acontece, por enquanto é isso, que eu tenho pra falar pra vocês, e eu, e aqui, é, é isso que aconteceu, tá? E a notícia na hora em que ela acontece, o seu guarda está conversando com o condutor do carro, tá? Estamos aqui, estamos aqui com a notícia na hora em que ela acontece, o policial está falando, o rapaz, o rapaz não quer fazer o teste do bafômetro, eu acredito que sim, tá? Eu, é isso, se não quiser fazer, então tá, ele vai fazer o teste do bafômetro, tá? É, o rapaz vai fazer o teste do bafômetro, e o popular é a notícia na hora em que ela acontece pra você, tá? Estamos aqui, com a, ao vivo, tá? O rapaz vai fazer o teste do bafômetro, tá? O carro da ambulância está aqui, graças a Deus, voltando a falar pra você, não foi tão grave, tá? coisa, só mais percas materiais, menos danos materiais, tá? Mas, graças a Deus, nada demais aconteceu, e o rapaz ali vai fazer o teste do bafômetro, acredito que sim, e, ele vai pegar o teste do bafômetro, o policial está indo lá pegar o teste do bafômetro, tá? E nós estamos aqui com a notícia na hora em que ela acontece pra você, o popular, especialista em Araucária, há mais de 24 anos, tá? Estamos aqui na hora em que ela acontece, tá? Então, estamos aqui, tá? Eu vou trazendo a notícia pra você na hora em que ela acontece, tá? O popular, especialista em Araucária, tá? Estamos aqui, trazendo a notícia pra você em primeira mão, tá? Em primeira mão, tá? O pessoal rapaz vai fazer o teste do bafômetro, tá? Então, aí, a gente vai, é, o pessoal da guarda aí tá trabalhando, fazendo o trabalho deles, tá? É muito legal, ele vai fazer o teste do bafômetro, no rapaz, num dos condutores do carro, tá? Olha, e nós estamos aqui com a notícia na hora em que ela acontece pra você, tá? Então, aqui, ó, pra você que está chegando agora, talvez você está se perguntando, mas aonde que é o acidente? É aqui na Valério Sobânia, antes do Califórnia, passando a porteira, portão da entrada, a primeira entrada da Bernec, tá? A entrada principal da Bernec lá em cima, bem na curva, aqui, dois carros se perderam, tá? Na curva aqui, o rapaz tá fazendo o teste do bafômetro, tá? E nós estamos aqui com a notícia na hora em que ela acontece pra você, tá? Então, foi feito, tá? Foi feito o teste do bafômetro, tá? Agora a gente vai ver qual é a, e eu vou trazendo a notícia pra você na hora em que ela acontece, tá? Beleza? Então tá, é... Aí vai ficar com o rapaz segurando ali, já terminando o teste do bafômetro, e o pessoal do Corpo Bombeiro já fez o primeiro socorro, o pessoal da polícia lá por aqui, tá ali os dois carros, tá? Está aqui os dois carros, batida de frente, ainda bem que não aconteceu algo tão, é, tão grave assim, tá? Graças a Deus, tá? Mas esse local aqui, já aconteceu vários acidentes, e esse não é o primeiro, e chega nessa época de final de ano, as pessoas abusam um pouquinho a mais, é isso que acontece, é complicado, tá? Mas tem bastante gente aí acompanhando ao vivo, mas, vamos falar mais uma, aqui na Valério Sobânia, tá? Na Valério Sobânia, próxima a Bernec, aqui o portão principal, esse acidente, tá? Esse acidente, que aconteceu, tá? Um acidente, que não teve graves, não se machucaram bastante, mas, o dano material foi bastante, tá? E o pessoal já fizeram o teste do bafond, estão mexendo com tudo certinho, tá? Fazendo o trabalho da polícia, e eu vou ficando por aqui, tá? E eu sou o duta do Popular, especialista em Araucária, prometendo você, a voltar a qualquer momento, assim que a notícia aconteça. e eu vou ficando por aqui,